A movimentação nas rodovias federais do Tocantins ainda continua intensa. Devido ao período de férias, aumenta-se o número de veículos de passeio pelas rodovias. A Polícia Rodoviária Federal continua realizando abordagens durante os finais de semana. Segundo o agente da PRF, Álvaro Arteaga, foram registrados apenas quatro acidentes no trecho da região sul no último final de semana. Graças a Deus o final de semana foi tranquilo nas rodovias aqui que cortam o nosso trecho. A boa parte dos acidentes, se não me falha a memória, em torno de quatro acidentes no final de semana, três ou quatro, foram todos sem vítimas com lesões mais graves. Todos eles com o pessoal ileso, saindo ileso do acidente. E a causa dos acidentes, na maior parte das vezes, é a falta de atenção. Todos eles foram provocados por colisões traseiras. A Polícia Rodoviária Federal assegura ainda que esse período de movimentação intensa nas estradas segue até o final de janeiro e ao começo de fevereiro por causa do período de carnaval. E devido a isso, eles deixam um alerta para quem vai pegar a estrada. Além dos cuidados durante a viagem, o condutor deve estar atento com a manutenção do veículo e também com a documentação, para evitar transtornos nas fiscalizações. Nós estamos em um período de fim de férias e logo em fevereiro teremos a questão do carnaval, que é um feriado bem tradicional, com aumento significativo no fluxo de veículos. Então a gente sempre pede para o pessoal prudência, principalmente nas ultrapassagens, manter sempre a velocidade adequada ao local onde ele esteja trafegando, a questão de documentação para evitar aborrecimentos em uma possível abordagem por parte da polícia. Então a questão da mecânica do veículo, verificar as condições do veículo. Então essas são sempre dicas que nós passamos para os usuários, para que eles tenham uma viagem tranquila e sem problemas. A próxima operação da Polícia Rodoviária Federal ocorrerá no período de carnaval, tendo início no dia 7 de fevereiro.